Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Eu sou a professora Manu, professora do português do K4. Comigo está tudo bem. E hoje eu vim aqui contar uma história muito legal para vocês, uma das minhas histórias preferidas. E ela está neste livro aqui. Que livro lindo! O título da história é Uma História Sem Fim. Será que é possível uma história não ter fim? Ela foi escrita por Bia Bedrão e as imagens que tem aqui no livro por Thaís Linhares. Vamos descobrir junto comigo se é possível uma história não ter fim. Quem era uma vez? Um rei. Um rei que gostava tanto de ouvir histórias, mas tanto, que uma vez resolveu dar um prêmio a quem lhe contasse uma história sem fim. É, uma história que não acabasse nunca. Muita gente viu contar histórias para o rei, mas todas elas tinham fim. Toda história tem fim, o rei pensava sim. Eu quero ouvir uma história sem fim. Qual será o súbito que irá contar para mim uma história sem fim? Até que apareceu um rapaz. Um rapaz que disse que sabia uma história que não tem fim. Então o rei sentou para ouvir. E o rapaz começou a contar a história que começava mais ou menos assim. Era uma vez, senhor meu rei, um criador de patos com a maior criação de patos do mundo. Era pato assim, pato assim, meu rei. Era pato que não acabava nunca. Ele morava num sítio. Ao lado do sítio passava um rio, aonde ele sempre levava os patinhos para nadarem. Acontece que certa vez, senhor meu rei, choveu muito, o rio foi enchendo e ficou muito largo, muito largo. E os patinhos demoravam, demoravam, demoravam para chegar do outro lado. Muito bem, meu filho. E o resto da história? Continuí a história? E o rapaz então continuou. Deixe os patos passarem. Deixe os patos passarem. Senhor meu rei, tem que ter paciência. A correnteza é muito forte, os patos vão bem devagar. Olha lá, está passando o primeiro pato. Deixe os patos passarem. Deixe os patos passarem. Ora, 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 esses patos não acabam de passar. Faltam muitos patos ainda. Falta, faltam quase todos, senhor meu rei. Deixe os patos passarem. Deixe os patos passarem. Eu estou esperando há muito tempo esses patos passarem. Vamos, vamos, ande logo. Quantos patos ainda faltam? E o rapazinho respondeu. Ainda faltam muitos patos, senhor meu rei. Veja, está passando o terceiro pato. Deixe os patos passarem. Deixe os patos passarem. Ora, essa história não termina nunca. Essa história não tem fim. Exatamente como o senhor me pediu. Uma história sem fim. Deixe os patos passarem. Deixe os patos passarem. Deixe os patos passarem. E dê o prêmio para o rapaz. Vamos lá, canta comigo. Deixe os patos passarem. Deixe os patos passarem. Deixe os patos passarem. Deixe os patos passarem. E finalizamos a nossa história. Espero que você tenha gostado e se divertido bem muito assim como eu. Tchau.